Boa noite, graças e paz. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Que você possa amar, cuidar de seus filhos e que o Senhor te dê graça de ser uma mulher sábia. Este é o ano da promessa. Revista o seu tempo em oração, vem orar conosco e com certeza vai ser um ano de vitória, um ano de bênção para nossas vidas.